Música Boa noite, voltamos com a TV Web Luz, com Cláudio Sartorio, diretor da Expresso Arte, que junto com a Uzi, tem o objetivo de transformar um espaço no Brás em centro cultural. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Elisângela, tudo bem? Tudo bem. Você poderia explicar um pouquinho desse espaço, como que vai funcionar e como que surgiu essa ideia? Claro. Primeiramente, boa noite aos internautas que estão nos vendo. A ideia surgiu no momento que a Uzi, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que congrega mais de 1.400 associadas, as casas espíritas de todo o interior e capital, recebeu este edifício no Brás, incomodado por 50 anos. E é um edifício com um antigo teatro, um andar térreo, e mais dois andares com salas de auditórios e uma área administrativa. Só que é um edifício que está deteriorado. Então, no final do ano passado, nos procuraram, a Construtoria Expresso Arte, da qual somos diretores, é especializada em projetos na área sociocultural, sobretudo projetos que utilizam leis de incentivo à cultura. Sentamos juntos e idealizamos o projeto de revitalização deste edifício para transformá-lo num centro cultural multipropósito, na região do Brás, que constará o próprio teatro, com 250 lugares de capacidade, hoje. Terá sala de cinema, também no mesmo espaço, terá espaço para danças, espetáculos de dança, shows musicais. Ou seja, ele terá uma vocação para abrigar todas as manifestações artísticas. E esse espaço irá atender a todos, é isso? Grande São Paulo, interior? Sim, o espaço está localizado em São Paulo. É uma vitrine, que São Paulo é uma vitrine de entretenimento para o mundo inteiro, né? E como todas essas afiliadas, essas associadas da UZI estão ligadas à UZI, elas terão condições de trazer os seus grupos artísticos. Sejam amadores, sejam semiprofissionais, de teatro, de dança, de música, basta que essas casas solicitem um espaço no calendário do Centro Cultural da UZI. Esse espaço será administrado pela UZI, é isso? A UZI, depois de pronta, a UZI irá administrar, terá uma curadoria, que será responsável pela escolha dos espetáculos que irão passar no circuito, né? Nesse calendário anual, e terá um corpo, certamente, profissional também, para assessorá-la. E, portanto, a UZI também abrirá esse espaço para produções profissionais. Intercalando essas produções amadoras, que virão das afiliadas da UZI, também haverão produções profissionais. E como esse espaço será mantido? Com o recurso da locação, justamente, dessas trupes profissionais, desses eventos ou peças de teatro, que vão dar, prover os recursos. E também locação para eventos empresariais, já que esse espaço comportará até 500 pessoas para eventos empresariais. Cláudio, recursos. Como que vocês estão conseguindo recursos para poder estar finalizando essa obra, para poder estar revitalizando esse espaço? Ok. É, esta obra foi orçada em quase um milhão de reais e foi aprovada na Secretaria de Cultura do Estado para a utilização do instrumento do PROAC ICMS, que é o incentivo fiscal do ICMS. A partir dessa aprovação, nós estamos captando recursos de empresas que estão patrocinando o projeto com o ICMS que elas iriam pagar. Então, uma parte desse ICMS que elas iriam recolher é destinada para o projeto. Ou seja, para as empresas apoiadoras não tem nenhum custo. Só tem a destinação, né, que é feita para esse projeto. Para esse projeto. Cláudio, você pode... Tem algum telefone, algum contato? Se as empresas quiserem entrar em contato com você, como fazer, como te procurar? Ou que tiver mais interesse de conhecer mais o projeto ou conhecer o espaço? Sim, a nossa consultoria, ela está dando todas as informações necessárias para quem quiser apoiar, nos ajudar a conseguir contatos com esses empresários do interior de São Paulo inteirinho, né. Através do telefone 11 2537 4716, repetindo 2537 4716, ou através do nosso e-mail, né, que é Claudio, arroba, expressoarte, com temudo, ponto com, ponto br. Então, repetindo, Claudio, arroba, expressoarte, sem o e, temudo, ponto com, ponto br. Claudio, qual que é o planejamento de que esse espaço irá ficar pronto? Daqui a quanto tempo as pessoas vão poder estar utilizando e conhecendo esse espaço? Pois não. Esse projeto, a aprovação desse projeto saiu em março deste ano. Em abril, nós começamos o processo de captação de recursos. É um processo demorado. São inúmeros contatos com dezenas de empresas, né. E atualmente, nós já conseguimos captar 40% do valor do projeto. Os outros 60%, nós temos que correr, porque o PROAC CMS, ele tem uma dotação anual de recursos para a cultura, que no momento em que ela se esgota, o sistema não permite mais os patrocínios. E esse esgotamento deve se dar por volta de setembro, outubro. Isso quer dizer, nós temos mais dois ou três meses para que encontremos outras empresas, as que já estão apoiando, já chegaram no limite delas, outras empresas que também queiram aderir ao projeto. Acho que é bom frisar, os grupos que estão hoje no projeto é o grupo IP, a Solan, que está nos apoiando muito, o grupo dos colchões Castor, de Ourinhos, e a Truquevan, a empresa de implementos rodoviários. Mas precisamos da adesão de outros grupos, até porque haverá uma série de benefícios e contrapartidas para esses patrocinadores. Os filmes que vão passar nos inícios dos espetáculos, desconto de ingressos para funcionários, desconto para alocação desses espaços para eventos empresariais, e uma série de outros benefícios que a gente vai pormenorizar para quem nos solicitar, a gente passa por via e-mail. Qual que é o tempo planejado para esse local estar pronto para utilização? O início da obra deve se dar a partir do próximo mês, ou seja, o mês de setembro, final de agosto, começo de setembro. Nós imaginamos que a obra dure mais ou menos uns 10 a 11 meses. Isso, obviamente, desde que a gente consiga captar os recursos na sua integralidade. Acho que é importante também frisar que esse equipamento está localizado na região do Brás. A região é muito populosa. Circulam, segundo estatísticas da prefeitura, mais de um milhão de pessoas por mês. Ela está ao lado da estação Brás, CPTM e metrô, que circulam muita gente também. Isso, para o patrocinador, também é muito interessante, porque vai ter um afluxo de público que, mesmo que não participe dos espetáculos, irá circular ali nas mediações e é interessante para os esforços de mídias dessas empresas. E para a comunidade vai ser um equipamento cultural inédito. Na região do Brás, Moca ou mesmo o entorno, não existe hoje nenhum equipamento cultural desse porte. Cláudio, o projeto Centro Cultural, o que ele vai agregar para a comunidade espírita? Qual os benefícios? Olha, a espiritualidade sabe melhor do que nós, mas o que a gente consegue já vislumbrar é que a arte é um instrumento profundamente transformador do indivíduo. A gente vê como ela resgata os indivíduos e traz pessoas que estão em depressão, pessoas que estão desanimadas e, através da arte, elas conseguem retomar o seu curso. Então, a gente acredita que a arte associada à filosofia espírita e os valores cristãos que o Espiritismo nos traz, será fenomenal, será um instrumento maravilhoso de transformação da nossa sociedade, que hoje vive carências de valores e um excesso de individualismo. E a arte, ela agrega, ao contrário do individualismo que desagrega. Em questão do relacionamento, oportunidade de conhecer pessoas. Com certeza, esses grupos que virão do interior, eles se relacionarão entre si, como público de São Paulo e vice-versa. Será um caldeirão, vamos dizer assim, de festividades, de entretenimento e, ao mesmo tempo, como eu falei, de instrução, de transformação através dos conceitos e valores cristãos. Cláudio, algo mais que você queira acrescentar, alguma mensagem, alguma informação, fique à vontade. Com certeza, eu tenho uma mensagem e dois recadinhos. A mensagem que eu vou colar aqui é do Bezerra de Menezes. Sendo solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos apenas um ponto de vista. Então, o que eu estou pedindo de toda a comunidade espírita que está nos assistindo? A união. Vocês, artistas amadores, profissionais, é quase um dever de ofício vocês se engajarem conosco nessa luta para erguer o Centro Cultural. Eu estou contando com vocês, com as adesões dessas pessoas que vão entrar em contato conosco. E nós só precisamos de algo muito simples. Que vocês nos coloquem em contato, ou seja, façam uma ponte, com diretores, gerentes, funcionários até, de empresas médias e grandes de todo o Estado de São Paulo. E, a partir daí, nós vamos tocar esse relacionamento com essas empresas, oferecendo esse patrocínio cultural. É uma oportunidade cultural no nosso espaço. Ficamos por aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.